Pode só explorar o uso da tecnologia, você tem que entrar lá, mas tem que se sair antes dos raios. Pode ser uma forma de que os raios se estabeleceram aqui. Muito bom, é exatamente isso que o Justin e eu gostamos. Passeando essas descobertas, conectando a história, conectando os objetos reais que nos levam de volta a passar. Passeando, pô, 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 pô.